Música Vocês acham que o Guaru foi embora ou tentou ajudar? Por isso que eu ainda acredito na bondade humana. Verdade, o Guaru tentou ajudar. Nós iniciamos todos os dias as contações às 8h30 e a última contação encerra às 20h30. Então, aberto para toda a comunidade, para as escolas municipais. Nós fizemos um pré-agendamento nos três espaços de contação de histórias, mais ônibus da leitura. Então, são, na verdade, quatro espaços para que as crianças possam ouvir histórias. As turmas das escolas enchem os corredores e os estandes da Feira do Livro. A contação de histórias é um recurso valioso para despertar nas crianças o gosto pela leitura. Todos os estandes, o palco interno, palco externo, alguns espaços, escolas. Nós estamos com um contador de histórias espalhado pela cidade inteira. Isso é muito importante para sensibilizar as crianças e os professores também. Uma vez que os professores estão tendo contato com contadores de histórias profissionais, eles também aprendem nesse processo com as crianças e com essas pessoas. Os olhinhos atentos não perdem nenhum detalhe da... Porque aprendem bastante coisa. Porque, tipo, quando a gente não sabe ler, a gente aprende lendo os livros. E escutando histórias, por que é legal? Porque, tipo, é bem divertido ficar escutando histórias disso.